Eu já acordei hoje, já aqui Eu me deparei com ele, o Coloridinho Toda vez que eu abro meu celular, aparece um vídeo do Coloridinho na minha frente Eu não aguento mais isso A gente já tentou enfrentar o Coloridinho com a tropa do Zeminho Foi uma batalha acirrada ali, mas é impossível, gente Ele sempre volta Talvez aquelas caretas que ele faz, aquela força inimaginável que ele tem Cada vez se supera mais, com vídeos cada vez mais Gring Depois de ver esses movimentos incríveis, Coloridinho mandando esse vídeo aqui Cada movimento intelectual e completamente revolucionário Eu decidi, mais uma vez, analisar cientificamente o Coloridinho Coloridinho cada vez mais colorido, já veio com a homofobia nos olhos Dois olhos diferentes aqui Aqui chama homofobia nos olhos, né? Não lembro direito Heterocromia? Você comia hétero? Então você... Inclusive eu acho muito da hora esses caras que pegam o celular e ficam dançando na frente dele Sem música nenhuma, sem nada O celular fica aqui, assim, e ele fica assim, ó Só encarando o celular Durante dois minutos Não sei, os caras tem que ter um psicológico muito avançado pra fazer isso Aí você fala, nossa Felipe, mas você tá falando pra câmera aí Não, gente, cala a boca Aqui na minha frente tem 55 pessoas Parado na minha frente me encarando Diro pra esse cara aqui fazer o filtro do Coloridinho Vamos ver como é que ficou? A gente criou um filtro do Coloridinho Sim, eu quero Sim, eu quero Nossa, velho, eu não aguento essas caretinhas Ficou assim, ó, com as caretinhas Ficou assim, ó De cara, eu percebi que ele gosta de coisas bem coloridas Ah, vai! Que ele gosta de coisas bem coloridas Ai, meu Deus, se você não falasse Eu não ia acreditar nisso Ai, ainda bem que ele avisou nós Como que ele tirou essa informação Do cara que chama Coloridinho E desses filtros que tem adesivos e desenhos no rosto Sim, sim, coisas coloridas e muito fofas Tenho certeza que o Coloridinho, assim que ele termina de gravar Ele deve ficar com a cara mais séria do mundo, sabe? Aquelas pessoas que gravam e ficam sérias Aconteceu recentemente com a MC Divertida Olha esse vídeo da MC Divertida Não, essa não Agora sim, certinho, muito bem Agora sim, certinho, muito bem Coloridinho faz alguma coisa aí Ai, MC Divertida, sofrendo Eu tenho certeza que o Coloridinho é a mesma coisa Ele fala assim, ó Sim, sim, coisas coloridas e muito fofas Esses adesivos coloridos Coloquei nos cantos do rosto Uau, já gostei, perfeito Coloridinho, realmente O Coloridinho está muito perfeito Olha esses arco-íris Esse diamante no rosto Aproveita e tira da cara dele Pra vender e ficar milionário Depois coloquei um blush, gente Pra deixar assim, fofo E vai ficar super bonito esse blush Nossa, eu amei Vai ficar super bonito esse blush Passa dentro do olho Acai, super bonito esse blush Parece que você fumou maconha Assim, bem fofinho Muito fofinho, o Coloridinho Gente, pelo amor de Deus Coloridinho é um trampo infantil Assim, eu sei o que não é pra mim, né? Então, puta merda Não é um palavrão É uma transformação do Goku Depois eu acrescentei também um band-aid no nariz Que eu acho que ia combinar muito Ah, esse band-aid ficou incrível Uma maquiagem opcional Eu adoro esse delineado Eu gosto Mas dá pra mudar quem não gosta Caramba, o Coloridinho deu uma mitada agora do nada Tô assistindo aqui Tô esperando uma mitada dessa Você viu, nem sempre o que você gosta É o que é lagosta Piada bosta, né, velho? Desculpa Ainda vai dormir e ainda pensa Nossa, aquele bagulho que o Felipe falou de lagosta Apareceu uma lagosta na tela Que bagulho bosta Agora que eu percebi Como é que você sabe que dá pra mudar Se você ainda nem testou o filtro? Ó, hein, do Coloridinho aqui, ó Ó, hein, do Coloridinho, como é que vai? Não sei que será tudo Menos mentirosos, Coloridinho Um lábio bem fofo Bora ver o resultado Uau Nossa, ficou muito fofo, Roberto Brando Ai, que raiva, mano Que da hora Eu amei Já vou experimentar Uau Ficou incrível Da hora o Coloridinho não tem nem esforço pra fazer a transição Ele podia fazer assim, ó Já vou experimentar Ah, não Ele fez assim, ó Já vou experimentar Ele nem tampou o rosto Nossa, os Coloridinhos vão amar Nossa, isso tá incrível mesmo, Coloridinho Meu Deus do céu Olha isso Nossa, que espetacular Vou testar aqui, vamos ver Vamos ver, olha lá Puta, agora eu fiquei gostoso, viu Coloridinho, ficou pica Aqui, realmente, depois de ver ali Analisando cientificamente Não parece que eu fumei 5kg de maconha Fico delineado, ó Puta, que pariu Tô muito gostoso Coloridinho, ficou muito pica É, review aí 10 de 10 Esse filtro aqui Pra ele que eu sou emo Eu quero um filtro Sem a alma, escuro e sem nada Vocês namorariam esse homem? Ai, caguei nas calças, desculpa Ó, ficou bem coloridinho Bem fofo Uma coisa que ficou em mim foi fofo Ai Eu amei Obrigado Ah, pior que não ficou tão coloridinho assim Vamos ser sinceros Aqui, mano Tem azul, azul Vermelho, vermelho Rosa, acabou Quem quiser fazer um filtro Pra algum famoso É só ir lá no perfil do Roberto Brendo Nossa, eu queria muito fazer um filtro Pra algum famoso Roberto Brendo Faz o filtro pro Roberto Carlos Que aparece aí todo fraldiano Acho que ele vai gostar Ele vai gostar Ele vai usar no Tik Tok O Roberto Carlos vai passar o dia inteiro Mexendo no Tik Tok Certeza Por isso que aparece no final do ano Hoje nós vamos fazer Tira miojo colorido Puta que pariu Já pensou cagar colorido? Mano, deve pegar 5 câncer Diferente com essa bosta Nossa, eu fiquei enjoadaço Nossa, eu acho que eu tô grávido, gente Vai precisar apenas de miojo E corante alimentícia Bora lá Parece bem fácil mesmo Uma maneira fácil de pegar Doença Pega uma panela e coloca um pouquinho só de água Um pouco de água E o cara seca uma represa Tá faltando água no seu estado aí Opa, esse homem Tapa a panela e deixe alguns minutinhos até ferver Tampar a panela no miojo, velho Eu nunca vi isso na minha vida Tô fazendo miojo errado na minha vida inteira A parte do fogo deixa que a sua mamãe faz A parte do fogo deixa que a sua mamãe faz Seu pai lá no quarto, lá Só o fogo mesmo Às vezes faz com o vizinho também Abre o miojo, leve e coloque dentro da água Então desligue o fogo Mexe um pouquinho e aguarde uns 3 minutinhos Pronto, separei 5 recipientes E 5 corantes de cores diferentes Agora vou colocando um pouquinho de miojo Em cada potinho Na verdade eu acho que eu fiz muito Mas se você quiser um pouquinho Deixa um like que eu te dou Mas pensa as crianças vendo Chegando na minha cama E falando assim Mãe, por favor Faz miojo colorido, mamãe Deve ter alguma criança Alda autônica que vê isso aí E fica falando assim Mãe, é coloridinho Mas tudo igual Vou colocar bastante verde Porque com verde fica mais vegano É, realmente fica muito vegano Se colocar o verde Olha que fácil Revolucionar a indústria alimentícia aí Pinta uma vaca de verde E come Mais veganos que isso Impossível Agora o amarelo Ai, eu amo amarelo Por causa do sol O sol ilumina a minha vida Na hora que ele coloca amarelo Ali no miojo E parece a cor natural Do miojo Pra você ver como é que fica Quando você coloca o tempero Do bagulho E olha como tá ficando colorido Ai, que lindo Ai, que lindo O último parece que menstruaram Esse aqui a menstruação Tá no final Esse aqui tá no início Que gostoso Nossa, eu já ia esquecendo Do tempero Nossa, ainda não querendo matar Os outros Coloca o tempero ainda Pra derreter por dentro mesmo Cagar as tripas coloridas E vamos montar o prato Seguindo as cores do arco-íris, né? Uma maneira gostosa De morrer assim É, hoje que eu cago colorido É verdade No vídeo passado Ele mesmo falou Que batia a bosta Pra comer Eu acho que Cagando colorido desse jeito Eu acho que vai ficar bom mesmo Algumas horas Quando passar pelo seu corpo colorido É só botar no liquidificador Que vai tá pronto Seu milkshake colorido Brincadeiras à parte Vamos ver como ficou O cara fez uma barca De miojo colorido Tem a barca de açaí E a barca de miojo Essa aqui com certeza É muito mais gostosa Olha a cara disso Tô grato de verdade Esse foi o resultado Do nosso miojo colorido Vocês gostaram? Hum, parece que tá delicioso Vamos brincar Vamos ver Hum, rosa Hum Parece que tá delicioso mesmo Principalmente quando você bate o olho nisso Você vê e fala Caramba, que bagulho delicioso O verde Hum O azul Hum Tá uma delícia Tá uma delícia, galera Desligar essa porcaria de vídeo Quero jogar essa posta fora Brincadeira Longe de mim que ele deve fazer isso De alguma forma De alguma forma o coloridinho foi teletransportado para o mundo dos sigmas Isso aqui quando você pensa em sigma É isso aqui que você vê, ó Essa mulher aqui A Vandinha Adams Que isso Orochi, velho Sei lá Um cara em preto e branco Deve ter morrido Esse aqui com certeza é o mais sigma de todos E uma batalha acaba de começar Primeiro ele vai usar seu canhão de bolhas coloridas Isso aqui é nem um canhão coloridinho Isso aqui é bexiga, velho Aniversário Seu grito sônico e seu canhão de bolhas coloridas O coloridinho já derrotou vários sigmas Agora todos são coloridinhos Coloridinho, o que aconteceu? Apenas uma conseguiu resistir O coloridinho, eu vou falar para você, mano Às vezes, eu não sei Eu vou só supor Eu acho que criança pode ter medo Eu se fosse uma criança olhando esse Bagulho aqui morto na minha frente Eu não ia dormir tão em paz Acho melhor continuar batendo a bosta lá Criança comer bosta, pelo menos ela não morre Agora isso aqui Isso aqui ela pode morrer de medo Não conseguir dormir Ela conseguiu atingir o coloridinho Não, coloridinho Puta que pariu Puta que pariu É a transformação do Goku lá, mano Desculpa Ai, meu Deus Carambola, coloridinho Putz, grila Cê está sofrendo Caraca Cacetada Ele vai precisar comer toda a sua pulseira de chicletes colorido Para ganhar mais energia A Sigma já está vindo com toda a força Mas não se preocupe O coloridinho tem um plano Agora o ataque final Pulseira mágica dos coloridinhos Ai, cara Coloridinho conseguiu Com as cores do seu lado, ele trouxe a paz e a felicidade A floresta ficou colorida E o Sigma se tornaram coloridinho Então quando algum Sigma aparecer na nossa frente Cê tem que explodir ele Como é que as pessoas estão comentando nos vídeos? Mano, esqueci Vamos ver todos É o filtro do coloridinho Vamos ver Misericórdia Essa pessoa que talvez não tenha gostado tanto Do filtro do coloridinho Acho que ela viu assim Colocou na cara dela Ficou meio, meio em choque Eu sou um coloridinho Tudo preto e branco Olha Esse é do nosso aqui Minha infiltrada nos coloridinhos Eu estranhamente fiquei feliz com a felicidade dele Estranhamente Misericórdia Que bom que sou emo Aí, ó Dos nossos Eu sou descolorido Aí, ó É isso, mano Miojo colorido Olha lá A Isadora aqui, mano Eu acho que eu cago verde Perrei Na hora que ele falou que ela ia cagar a colorida A Isadora mandou um Não sei porquê Mas eu não odeio ele Ai, não sei porquê Eu não odeio uma pessoa Meu Deus, porquê será? O pessoal achando uma história emocionante O riso dele é muito top Esse riso realmente é muito top Caramba Isso aqui é muito top mesmo Diferente Quero ser uma coloridinha Mas antes eu vou precisar de algumas informações suas Olha lá Qual o seu nome? Qual a sua idade? Olha os numerozinhos do seu cartão E os numerozinhos de trás do seu cartão E o seu nome inteiro Aí você vira um coloridinho bom Qual as suas cores preferidas? Qual as suas cores preferidas? E tem aqui as cores do seu cartão Você já participou de alguma outra tropa? A tropa do que escolha cartão É isso Eu vou embora aqui Senão eu vou acabar virando coloridinho Fica com uma dança final do coloridinho Aí se divirta muito Tá bom? Tchau Manda 10 no Pix aí Por favor